Olá amantes da simulação, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez e vamos dar continuidade a nossa construção o primeiro projeto né de fato deve ser de expansão o prédio de montagem de veículos e vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E aí e lá completou e caiu e a não nasceu outro e foi tão ruim, foi tão rápido que o dono vai E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Só falta isso, que a gente termina... Uma... Não é só... Não tem direito também, né? Nossa senhora... Não tem direito também, né? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Será que ele quer... Que eu tire esse negócio aqui... Ai, bisqueiro de fio... Amém. 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 Acabou ainda. Amém. 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 Isso aí é perfeitamente normal. Onde está bem lançado ainda. Pelo amor de Deus. Amém. 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 Vai, como é que eu vou? 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 Só faltam? Vai, como é que eu vou? 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 Ah, você não vai pra frente, cara Parou ali Vou te deitar agora Parou ali Parou ali Parou ali Parou ali Parou ali Então Nos vemos no próximo Amanhã tem mais Mais um cadinho Vamos começar a segunda obra E depois a gente vê Fiquem bem Se cuidem Então valeu Fiquem bem Valeu Falou e fui E aí 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 E aí